A ambulância do SAMU que você vê na imagem, em meio a vários veículos, está retornando de um acidente que aconteceu próximo à entrada da comunidade de São Brás, em Pato Branco, na BR-158. Com um grande fluxo de veículos devido ao primeiro acidente, outro aconteceu, este no trevo da Capeg, também na 158, envolvendo um Fiat Uno e outra motocicleta. O corpo de bombeiros, no caminho da volta, socorreu uma vítima. A gente foi acionado pela manhã para uma queda de moto, aproximadamente uns 500 metros aqui do local, em que havia duas vítimas. Deslocamos o nosso caminhão, a ambulância e mais uma ambulância do SAMU para fazer o atendimento dessas duas vítimas. No local, realmente duas vítimas do sexo feminino, uma com ferimentos graves e outra com ferimentos moderados. Enquanto estávamos terminando o atendimento daquela ocorrência, a polícia militar chegou no local informando que tinha esse outro acidente aqui nas proximidades. No segundo acidente envolvendo um veículo e a motocicleta, o corpo de bombeiros e o SAMU, assim que realizaram a finalização da regulação das primeiras vítimas da queda de moto, no outro trevo, próximo da comunidade São Brás, no retorno imobilizaram a outra vítima envolvida neste acidente no trevo da Capeg, envolvendo uma moto e também um carro. A vítima já está imobilizada, aguarda a chegada de uma outra ambulância para fazer o encaminhamento ao pronto atendimento. Esse acidente já é consequência do trânsito daquele outro acidente, porque no momento ele é muito intenso pelo horário de trabalho. Aí a gente deslocou as ambulâncias que estavam ocupadas já com as outras vítimas para os hospitais e com a equipe do caminhão a gente está fazendo o atendimento desta vítima. Agora a gente está aguardando desocupar alguma ambulância aqui da cidade para que a gente possa remover essa vítima do local. Pela manhã, o horário de pico realmente movimenta muito. Além das duas ambulâncias ocupadas aqui no primeiro acidente, haviam outras situações na cidade que ocuparam as outras ambulâncias. Então, nesse momento, nós estávamos com falta de ambulância. O SAMU já informou que já liberou uma ambulância deles e que está vindo aqui para o local para fazer esse atendimento. O estado de saúde das três vítimas aí? No primeiro acidente, nós temos uma vítima em código vermelho com suspeita de traumatismo craniano. A segunda vítima é um código amarelo com fratura completa de clavícula. E deste acidente, resulta uma vítima também em código amarelo com fratura de braço. Trabalharam nestas duas ocorrências registradas logo na primeira hora da manhã, por volta das 7 horas e 20 minutos, além de equipes de socorro do SAMU e Corpo de Bombeiros, também a Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.